Oi minhas lindezas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou responder uma tag e o nome da tag se chama 40 perguntas de beleza. Eu fui desafiada pela minha amiga Bia Furtado, eu vou deixar o canal dela aqui em cima pra vocês e ela me desafiou a responder essas 40 perguntas de beleza. Então eu vou ler as perguntas aqui com vocês e responder, tá bom? E se você gosta desse tipo de vídeo, respondendo tags, de tags famosas, já deixa o seu like aqui embaixo. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, é só você se inscrever aqui embaixo também e ative o sininho para sempre ser notificado quando tiver vídeo novo aqui no canal. E bora lá! Número 1, quantas vezes você lava o rosto por dia? Normalmente, quando eu não tenho preguiça e essas coisas, eu lavo duas vezes por dia. De manhã cedo quando eu acordo e à noite quando eu vou dormir. Qual é o seu tipo de pele? A minha pele é oleosa. Hoje ela já tá com uma oleosidade mais controlada, mas ela continua muito oleosa. Qual o seu creme para o rosto favorito? O meu creme para o rosto favorito é o Neutrodina Aqua Booster. Eu vou deixar uma fotinho dele aqui do lado pra vocês. Você esfolia o seu rosto? Eu esfolio quando eu sinto necessidade. Não é algo que eu tenho por regra, tipo uma vez, duas vezes por semana. Eu vejo que tem necessidade de esfoliar, eu esfolio. Você tem sardas? Não, mas acho muito bonito. Usa creme para a região dos olhos? Eu não tenho hábito de usar um creme para a região dos olhos, mas eu tenho muita olheira. O que eu gosto de usar às vezes, que dá uma leve reduzida, é um creme da Guerlain, que não é um creme de tratamento. Vou deixar a foto dele também aqui em cima. É o Midnight Secret, se eu não me engano. Ele é mais pra dar uma desinchadinha de um dia pro outro, pra quando você for se maquiar, enfim, não é nada de tratamento. Você tem problemas com acne? Sim, tenho muito problema com acne, tanto é que eu tenho ovários policísticos e tomo anticoncepcional por causa dos ovários e eles me dão muita espinha, principalmente no período menstrual. Mas mesmo fora do período menstrual, eu tenho bastante espinha. Qual base você usa? Eu tenho várias bases. Eu não sei se eu já fiz um vídeo no meu canal mostrando todas as minhas bases, mas eu tenho vídeos sobre a minha penteadeira, que mostra um pouquinho. Eu vou deixar linkado aqui em cima pra vocês o meu vídeo de organização da penteadeira. Qual é o seu corretivo preferido? Atualmente, o meu corretivo preferido é o da Essence, o Stay All Day. Ele é maravilhoso, ele é hidratantezinho, não é muito seco, fácil de espalhar. Ele é ótimo e é um preço super acessível. O que você acha de cílios postiços? Eu amo, acho que o efeito fica maravilhoso, mas eu não sei colar. É isso mesmo, se vocês olharem os meus vídeos, principalmente quem é novo e não me acompanha muito, se vocês passarem e começarem a olhar meus vídeos, vocês vão ver que o cílios ou ele tá torto, ou eu não consigo colar, ou de repente eu começo a chorar no meio do vídeo, ou ele solta. Eu tenho um pouco de alergia e eu também não sei colar direito, então é bem complicado. Você sabia que deve mudar de máscara de cílios de 3 em 3 meses? Apesar, confesso, apesar de não mudar, eu sabia. Qual é a sua marca de máscara de cílios preferida? Maybelline. Maybelline é referência em máscara de cílios, mas eu também tenho gostado muito das máscaras de cílios da Ruby Rose. MAC ou Sephora? Olha, se for pra marca de maquiagem, eu prefiro a MAC, mas se for pra comprar produtos, pela variedade que tem, eu compro bastante coisa na Sephora. Quais são os seus acessórios de maquiagem preferidos? Meu acessório é a esponjinha, eu adoro esponjinha e eu uso bastante. Usa primer nos olhos? Não tenho o hábito de usar primer nos olhos. E no rosto? Sim, no rosto, quase todas as minhas maquiagens eu uso primer, é bem difícil a maquiagem que eu não use. Qual é a sua sombra favorita? A minha sombra favorita é uma paleta de sombras que eu tenho da Colourpop, que eu uso bastante também, e o nome da paleta é Good Sport. Usa delineador em gel ou em líquido? Não costumo usar muito delineador, porque eu também não tenho prática com delineador, mas quando eu uso, eu uso líquido. Que acha de pigmentos? Eu não uso muito pigmentos, na verdade eu acho que eu não tenho nenhum, e eu nunca experimentei, assim, então eu não tenho uma opinião formada sobre pigmentos. Qual o seu batom preferido? Nossa, eu tenho vários batons, eu não sei se eu tenho um preferido, assim. Ah, qual é o meu batom preferido? O meu batom preferido é o batom da MAC com a Nina Secrets, que é um nude rosado super lindo, que combina com tudo, ele é bem cremoso, bem delicado. E gloss, também da Colourpop da linha da Frozen, Stick Journey é o nome do gloss. Qual é o seu blush preferido? O meu blush preferido é um da NYX que eu tenho, que o nome da cor é Intuition. Costuma comprar maquiagem no eBay? Não, nunca comprei maquiagem no eBay. Você compra maquiagem de marcas baratas, que vendem em farmácias? Sim, e adoro, inclusive, as marcas de farmácia. Já pensou em fazer aulas de maquiagem? Tenho curso de automaquiagem e de maquiagem profissional. Agora, ministrar aulas, não sei se eu gostaria de fazer. Você é desastrada na hora de se maquiar? Eu acho que vocês podem responder por mim, né gente? Qual é o crime de maquiagem que você mais odeia? Eu acho que não tem nenhum crime de maquiagem que eu mais odeio. Porque, na verdade, eu acho que eu comento todos os crimes de maquiagem. Maquiagem colorida ou neutra? Eu gosto dos dois tipos de maquiagem, depende da ocasião. Qual celebridade tem a maquiagem sempre impecável? Eu gosto muito da Lily Reinhardt, de Riverdale. Eu gosto das maquiagens dela. É bem básica, bem natural, bem... Bem ela mesma, sabe? Se pudesse salvar apenas um produto de maquiagem, qual seria a base? Sai de casa sem maquiagem? Sim. Gosta de se ver sem maquiagem? Sim. Qual é a sua cor de esmalte preferida? Vermelho. Seu cabelo é oleoso ou seco? Oleosíssimo. Qual é a parte mais divertida de se maquiar? Eu adoro me maquiar. A parte mais divertida é todo o processo, porque eu adoro me maquiar. É um hobby, sabe? Eu gosto muito. Qual a sua marca preferida de maquiagem? Eu gosto de Ruby Rose. Eu gosto da MAC. Eu gosto da Quintis Berenice. Eu poderia listar várias. Eu não consigo dizer assim, ah, e essa marca é a minha favorita, sabe? Eu gosto de muitas marcas. Você lixa as unhas? Sim. O que você pensa sobre maquiagem? Eu penso que maquiagem, pra mim, é um hobby, é uma diversão, é algo que eu gosto de fazer. É muito mais do que fazer pros outros. E sim, pra mim. Eu adoro me maquiar. Marque alguém para responder. Eu vou desafiar a Daniele Locke a fazer esse desafio. A Ellen Figueiredo. E a Miss The Carly, que é a Bruna. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like de vocês. Se inscreverem no canal, se vocês são novos por aqui. E também comenta aqui embaixo se você se identificou com alguma resposta minha, pra gente poder interagir aqui nos comentários. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.